E aí, terra! Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. E o vídeo de hoje é respondendo as perguntas que vocês me mandaram na caixinha de perguntas lá do Instagram. Então, vambora! Sem mais delongas, vamos pra primeira pergunta. Gente, eu não selecionei nada, eu tô vendo aqui na hora, tá? Agora que é ao vivo e a cor de com vocês. Então, vamos lá. Primeira pergunta. Sente falta de alguma coisa do anonimato? Essa é ponêmica, hein? E, gente, sendo bem direta, reta e sincera, eu sinto sim. Eu sinto falta de ir lá em Belfo Roxo, sabe? Juntar todos os meus amigos e a gente ficar na rua jogando um queimado, sabe? Eu sinto falta de, sei lá, ir no Brás comprar bijuteria. Hoje em dia eu posso fazer essas coisas? Posso! Mas tem aquela coisa, né? As pessoas ficam parando pra tirar foto. Não que isso seja um problema, pelo contrário. Eu amo atender as pessoas. Só que também tem a questão do perigo, né? Porque já houve episódios de pessoas me seguirem na rua, sabe? Perseguirem meu carro. Isso já aconteceu umas 5, 6 vezes, sabe? O Diogo, por exemplo, não gosta que eu saia sozinha pra ir ao mercado e voltar. Ele não gosta. Ele quer ir comigo. Porque ele sabe que esse tipo de coisa acontece. A gente nunca sabe com o que a gente tá lidando na rua, né? Mas só por esse motivo mesmo. Pelo perigo, né? Essa coisa de sequestro e tudo mais. Só por isso. É isso. Sinto falta por conta dessas coisas. Só por isso mesmo. Paty, você já se arrependeu de algum procedimento estético que já fez? Beijos, amo você. Também te amo, querida. Um beijo. Já me arrependi, gente. Mas foi um arrependimento, assim, momentâneo. Eu fiz enzima na barriga pra queima de gordura. E eu fiquei uma semana com a barriga dolorida, sabe? Foi horrível. E uma semana depois eu tive que voltar pra fazer a outra aplicação. E eu fiquei mais uma semana com ela doendo. Mas assim, só enquanto a dor tava ali que eu me arrependi. Porque depois que eu vi a barriga sequinha, o arrependimento foi embora. Aí eu falei, amém. A beleza dói. É isso. Nasceu em um lar cristão? Sim, gente. Minha família é cristã, graças a Deus. E é isso. Faria mais alguma cirurgia plástica? Qual? Eu faria sim. Se depois que eu tivesse filho, meu seio cedesse. Eu faria reconstrução do meu seio novamente, sabe? Faria de novo a cirurgia da prótese. Você é filha única, né? Já teve vontade de ter irmãos? Eu não sou filha única. Eu tenho dois irmãos. Um de 30 anos e um de 18 anos. São os meus amores. Olá, Patrícia. Uma dúvida. Alguém que você conhecia antes da fama e que não ia com a sua cara e agora essa pessoa tentou ou tenta de alguma maneira se aproximar de você? Sim, várias pessoas. Várias. Várias. Só que o que elas não esperam é que eu sei de todas elas. Elas tentam me enganar achando que eu não sei, mas eu sei de todas. Entendeu? Todas. Gente, eu sei de tudo. As pessoas acham que eu sou bobinha por eu ter 22 anos, mas eu sei de tudo. Até, assim, conhecidos próximos meus que falam comigo e tal, tranquilos, como se eu não soubesse que um dia eles falaram de mim pra outras pessoas e eu ajo como se nada tivesse acontecido, eles acham que eu não sei, mas eu sei de tudo. Eu sei de tudo. Só que eu relevo muita coisa, sabe? Porque, às vezes, não é por mal que a pessoa fala mal de você, sabe? Às vezes é que ela não sabe lidar com o seu sucesso. Ela não sabe lidar com a sua fama repentina, entende? E eu já vi conhecidos meus, sabe? Pessoas da minha convivência que falaram mal de mim. Tipo assim, ah, Patrícia deve ter comprado seguidor. Achava impossível eu ter batido um milhão de seguidores em três meses, igual foi o que aconteceu na minha vida, sabe? Então, assim, às vezes não é nem por mal. A pessoa que não sabe lidar mesmo com o teu sucesso. Tem gente que é invejosa mesmo, gente. Fazer o quê? Isso é triste, mas acontece, né? É o bônus e o ônus da fama. Mostra uma foto sua antes de colocar o silicone. Vou colocar aqui. Antes do silicone, depois do silicone. Ô, Cláudia. Você está feliz com o seu corpo? Feliz? Feliz é uma palavra muito rasa. Eu estou extremamente feliz com o meu corpo, gente. Só que eu acho que eu ainda não cheguei no meu resultado, sabe? Ainda falta um pouquinho pra eu chegar na minha meta aí de corpo. Bem... Bodybuilder, marombeira. E é isso. Sobremesa preferida. Tem aqui no canal a receita. Cuscuz doce. Na verdade, tudo que é doce eu gosto, gente. Petit gâteau, cuscuz, churros... Pony batata... Tudo que é doce eu adoro. Mas um petit gâteauzinho... Hum... Um cuscuzinho ali cheio de leite condensado. E o cuscuz, a melhor coisa que tem, gente, é que ele é muito fácil de fazer. Então, toda semana eu fazia um cuscuz aqui em casa. Eu parei porque eu vi que eu já estava ficando viciada, entendeu? Mas é isso. Essa é polêmica. Cadê os tambores? Você já teve outro namorado além do Diogo? Meu Deus. Essa é polêmica, gente. Essa é polêmica. E a resposta é... Sim, gente. Sim, eu já tive outro namorado além do Diogo. Até porque eu conheci o Diogo com 19 anos de idade. Eu já tive outro namorado na minha fase da adolescência. E eu afirmo pra vocês com toda certeza no meu coração que foi a pior besteira que eu já fiz da minha vida! E é por isso que eu falo pra vocês. Meninas de 15, 16 anos, 14... Ai, até bati aqui na minha mão. Não namorem na adolescência porque quando vocês crescerem e chegarem na idade que eu tenho, vocês vão olhar pra trás e vão dizer... Que besteira que eu fiz! Que é o meu caso. Mas assim, contribuiu, né, pra eu amadurecer e tudo mais. Tudo certo. Mas eu já tive sim, gente, um ex-namorado. Vamos lá. Como você fica hoje em dia com as coisas que conquistou? Ouvi sua história e vi que não foi nada fácil. É muito legal ver que as pessoas reconhecem que eu tenho uma história, sabe? Porque muita gente acha que a gente que trabalha com a internet veio do nada, surgiu do nada, sempre foi rico, já nasceu com o merço de ouro, tendo as coisas, tendo iPhone. Gente, não é assim. Todo mundo tem uma história e eu fico feliz em saber que algumas pessoas reconhecem isso. E como eu fico, eu fico em êxtase, sabe? Já várias vezes, até hoje isso acontece. Às vezes eu tô andando aqui dentro da minha casa e eu fico, caramba, olha a casa que eu tenho hoje, sabe? Às vezes eu tô no meu carro, meu Deus, olha o meu carro, olha as coisas que eu conquistei, sabe? Com o meu trabalho. E eu fico muito feliz, muito grata a Deus e muito grata a vocês também, que fazem parte de toda a minha história, enfim, de todo o meu propósito de vida. Você evita falar algum tipo de assunto sobre o meio evangélico? Sim, em alguns assuntos eu evito, por exemplo, tatuagem. É um assunto muito recorrente e que eu já fiz vídeo falando. Eu já respondi trocentas vezes, mas as pessoas sempre me perguntam. Então eu evito falar por fadiga mesmo, sabe? Por cansaço de responder a mesma coisa toda hora. Mas enfim. É isso, gente! Fiquem aí pra parte 2 desse vídeo que com certeza tem, porque tá bem longo. Então é isso. Um beijo, tamo junto e até a próxima. Fui! Curso, comenta e compartilha. Valeu!